Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Hoje o meu oração é pra que eu tenho mais amor Como teu filho que naquela cruz tem amor, só me amou Hoje o meu oração é que abençoe meu irmão Pra viver a manifestação da sua glória Seu perdão Preciso aprender a confiar em Deus Vitória só se alcança pela fé Eu vou descansar Hoje já empreitei teu amanhã E aí gente, aí, aí, bom dia, bom dia Oxi, negócio de foco, negócio Olha, corta até a orelha Menino que estranho Pronto, tirei o foco Ultimamente eu venho recebendo diversas mensagens incríveis de fãs, de admiradores Sobre o qual eu faço bem as pessoas Eu fico feliz por isso Eu costumo apenas ser o Leandro Você vê que eu não sou nada mais além disso aqui Não sou de forçar barra, eu sou apenas o que eu sou E fico feliz em saber Em saber que a minha verdade, o meu modo É tranquilo, às vezes Natural, espontâneo Aqui agrada a vocês E te faz E os faz também Olha essas duas mensagens que eu recebi Duas mensagens incríveis Obrigado Obrigado, obrigado, obrigado Agora eu vou postar um vídeo de um casal ouvindo 10 beijos de rua Olha que sofrência, bicho Achei maneiro pra caramba Vou aproveitar e botar o link no vídeo Pra vocês arrastarem e conferirem o clipe Exatamente a terceira música mais executada do país É a terceira música mais executada no Brasil, pai 10 beijos de rua Vou postar novamente a Craule aqui, ó 10 beijos de rua, terceiro lugar Ô, Gegê, mais uma música que tá disponível nas plataformas de música? Tá assim, hein, mãe? Tá assim, papito? Arrasta pra cima aqui, ó Aproveita e segue o gigante no Spotify Tá tendo IP lá, na verdade, né? Sete canções, vai Deezer Google Play É... NERVSTAR, né? Enfim, todas as plataformas de música Noitunes Vai lá, segue o Gigi e curte Gente, ó Conheci a Carol aqui no Acre, em Rio Branco E ela tá pedindo pra vocês Acessarem o clipe dela Como é o nome da canção, Carol? Lá, Casa de Papel, Carol Souza Então, ok, aí, ó Vai lá, confere no YouTube A Casa de Papel, Carol Souza Ah, ela pediu minha ajuda Então, fui lá, atribuí Não custa nada ajudar o próximo Eu me vejo nela quando esses cantores pedem apoio Tipo, pô, olha, tem como se dá uma força Sempre que eu puder, eu vou estar ajudando Então, boa sorte, Carol Deus abençoe Vai lá conferir o clipe dela, é nóis Gente Presta atenção Se você estiver com fone Ou então, escuta depois com calma Meus próximos stories, aí Coloca o fone E escuta a música que eu vou postar, hein Composição minha e do Thierry Alô Vem aqui em casa Quero te mostrar O que o seu negro tem Você vai aprender Ficou legal, não se muda Me surpreendeu Disse que eu não era de nada Não me surpreendeu No meio da madrugada Deixa eu te enganar Vou fazer você suar Ficou legal, não me surpreendeu Foi o que você não queria Por que estar na minha casa Agora eu te pensei Não me deixe aqui sozinho Tire-me noção Pra não guardar Eu te enganar Eu te enganar Não me deixe aqui sozinho Tire-me noção Pra não guardar Eu te enganar Quando parei de sair eu e você Deixa rolar, deixa acontecer Já está aqui, agora é minha vez Uma, duas, três Então toma Fala pras amigas Faça propaganda Então toma Fala pras amigas Faça propaganda Toma Várias redes sociais Compartilha aqui Deixa eu me abrir Se eu só te amo Não me afirma de manhã Já que você não queria Porque está na minha casa Agora eu te... Já que você não queria Porque está na minha casa Agora eu te peguei Não me deixe aqui sozinho Chegue e me partiu Pra não guardar Eu te enganar Eu te enganar Eu te engano E aí